Uma mente perversa tem roubado obras de arte inestimáveis de museus de toda a Europa. Quem é você? Pode me chamar de Carmen. Ela não tá trabalhando sozinha. Vamos atualizar a equipe. Leia, o que tem pra mim? Estou verificando todas as câmeras locais e passando pelo facial. Tenho imagem, Carmen. Está ótima, gente. Sayonara, mon amigos! Zack, vamos dar um rolé. Olha, é comigo mesmo. Não é pra curtir, é pra fugir. Inspetor Chase Deveno. Eu persegui Carmen Sandiego de Paris e voltei sem nada para mostrar resultado. E ela está porra aí em algum lugar. Quem é você? Pode me chamar de Shecky. E o que essa Vaio tem a ver com a Carmen Sandiego? Vivemos em um mundo onde vilões podem não parecer com vilões. Acreditamos que a Vaio arquitetou a maior parte dos grandes crimes das últimas décadas. Em nome da lei e da desordem. Tigresa, sempre te vi como a velha maluca dos gatos. Então, sobre aquele pequeno retoque no rosto? Ela está aqui. Estrela de papel, vermelho é uma escolha inteligente pra você. A cor esconde as manchas. Carmen Sandiego repetidamente frustrou nossos planos. E Carmen Sandiego tem que pagar. Vamos ter que equilibrar as chances. Hora de acertar uma torpeira, maninho. Segura firme aí. Faz cuidado, vermelho. Parada! Esse aqui realmente me agradou.